Tentar recomeçar do zero. É assim que muitas pessoas que moram em área de risco iniciaram o dia. No posto montado para atender os desabrigados, cerca de 30 famílias foram cadastradas para receber o aluguel social. Tem gente que diz que nunca recebeu a visita da Defesa Civil para alertar sobre o perigo do lugar onde morava. Ellen veio cedo ao posto montado pela prefeitura na comunidade 11 de maio, dentro da colônia Antônia Leixo, na zona leste de Manaus. Ela abandonou a casa de madeira, onde vivia com os cinco filhos, com medo de um desmoronamento. A gente está no flutuante da minha sogra. Ela cedeu lá para a gente ficar um tempo até a gente conseguir. Mas eu não vou saber por quanto tempo, se eles vão nos ajudar para ficar lá com meu filho, que ele é imperativo, ele pode cair no rio. Como ele já caiu, quase ele morreu, não sei nadar. Então eu estou a mercer do que vão fazer para nos ajudar. Até o fim da manhã desta quarta-feira, a Secretaria Municipal de Assistência Social já havia cadastrado 30 famílias atingidas pela chuva da última terça. 19 vão receber o chamado aluguel social. É um programa criado por lei, que o período para cadastramento, o prazo para cadastramento é cerca de 8 a 12 dias. Nós não temos como fazer um laudo, se há necessidade de retirada ou não das pessoas, sem a defesa civil. Depois que a defesa civil dá o laudo, que a pessoa precisa sair, aí sim nós podemos incluir nos benefícios eventuais, bem como na inclusão do aluguel social. Muitos moradores de áreas de risco reclamam que nunca receberam a visita de técnicos da defesa civil. Somente agora, depois da morte de quatro pessoas, é que a prefeitura ofereceu ajuda para que eles deixassem as casas. Kathleen é uma das moradoras que cobram providências do poder público. A prefeitura sempre vai lá e inicia a obra, nunca termina, em todo tempo levando a gente, empurrando a gente com a barriga. Então, se eles tivessem iniciado a obra, tivessem iniciado e concluído, a situação de muita gente lá de perto não estaria assim ruim. Está pior por quê? Por negligência deles mesmo, que ficaram de ajudar, ficaram de dar o apoio e nada foi feito, porque inclusive é papel deles, né? Segundo os secretários de defesa civil, eles têm feito a parte deles, avisando as pessoas quanto ao risco de ocupar áreas de encosta e margens de garapés. No caso do acidente no Nova Vitória, o município não tinha indicação para interditar a área. A gente faz a classificação. Na situação de risco iminente é que é interditada a situação. E ali não era uma situação de risco iminente? É iminente não. Porque ocupação, você ocupar uma encosta não significa que o risco está iminente. É logicamente que tem tudo a ver com uma característica da habitação e da construção da habitação também. Então, a maioria dessas áreas de encosta são áreas verdes, que são desmatadas e são ocupadas. E essas áreas de ocupação e encosta são irregulares. Ainda, segundo a defesa civil, quem precisar de ajuda deve informar a prefeitura. Somente ontem foram registradas 131 ocorrências de alagações, desabamentos e deslizamentos. E ainda há, em Manaus, 734 áreas de risco, com cerca de 28 mil famílias morando. As pessoas que têm alguma situação, com situação de risco ou na estrutura, têm que entrar em contato com a defesa civil através do 99, para que a gente possa ir no local e fazer uma vistoria na residência. E aí, sim, orientar os moradores se podem ficar nessa residência ou não. Segundo o governo, o Amazonas foi o estado que mais sentiu a crise econômica por causa da queda da produção industrial. Mesmo assim, a Secretaria de Fazenda fala em equilíbrio nas contas públicas. Para 2017, o estado espera conseguir arrecadar 100 milhões de reais das dívidas das empresas. Afonso Lobo, titular da Secretaria de Fazenda, iniciou a apresentação mostrando em números a crise econômica no país. Segundo ele, o Amazonas foi um dos estados mais afetados pela recessão econômica em 2016, porque depende principalmente da indústria. E a queda na produção nos últimos dois anos chegou a 41%, o dobro da média brasileira. Apesar disso, o estado conseguiu honrar os compromissos básicos, como salários, repasse para os poderes legislativo e judiciário e o pagamento de empréstimos, o que, para o secretário, é um sinal de equilíbrio nas contas públicas. O estado do Amazonas apresenta-se como um ponto fora da curva. É um estado que tem uma disciplina fiscal, que conseguiu manter uma disciplina fiscal muito grande ao longo desses dois anos, graças a duas reformas administrativas de fôlego que fez, onde reduziu a sua estrutura administrativa, reduziu cargos comissionados, renegociou contratos e, enfim, conseguiu manter uma disciplina fiscal que não é o padrão da realidade nacional. Para 2017, uma boa notícia para as empresas que têm dívidas de impostos com o estado. A partir de janeiro, elas vão poder procurar a Cefaz para fazer o parcelamento desses débitos. Mais de 340 empresas estão nessa situação. Se todas quitarem o que devem, o estado deve arrecadar cerca de 100 milhões no ano que vem. E como o futuro é incerto, todo o dinheiro é bem-vindo. No orçamento, uma projeção semelhante ao que aconteceu em 2016, porque nós não sabemos, ou seja, o ano de 2017 é uma incógnita. Nós não sabemos o que vai acontecer. Esperamos que seja um ano bom, melhor que 2016, mas nós não temos essa segurança. A crise política não nos dá margem para pensarmos em algo melhor, pelo menos por enquanto. E daqui a pouco você vai saber como ajudar os desabrigados da chuva de ontem. As primeiras doações já foram entregues. Tem gente que não tem para onde ir e está dormindo em meio aos incos cômodos. É um instante só.